Oi pessoal, tudo bem? Eu gosto de ensinar esta música chamada América, do método Maya Bang, que é um duo para dois violinos para os meus alunos. Nesta música, eu consigo trabalhar e ensinar tanto um tema com acompanhamento, quanto também detalhes, por exemplo, da teoria musical, porque tem notas aqui que duram mais tempo, por exemplo, como as semínimas pontuadas, e aí eu ensino os alunos a tocarem bem quando aparecem essas notas. Quer aprender a tocar violino? Chame inbox. E aí E aí Vamos lá.